vereadores lá em Caxias. Ontem ao vivo aqui, o presidente da Câmara falou do medo que ele tem e dos outros colegas diante dos últimos fatos. A polícia quer saber se os casos têm relação política e envolvimento com disputas de milícias na região. Mônica Chagas. No encontro no Palácio Guanabar, o governador Cláudio Castro e o secretário de Polícia Civil Alan Tornowski se prontificaram a dar uma resposta aos vereadores de Duque de Caxias sobre os homicídios de parlamentares na Baixada Fluminense. Em sete meses, três vereadores foram executados no município. Cada homicídio é um desafio, é uma afronta aos vereadores, é uma afronta ao Estado e é uma afronta à própria Polícia Civil, que deve dar uma resposta e chegar nos autores e mandantes doem a quem doer. O caso mais recente é do vereador Sandro do Sindicato, do Solidariedade. O parlamentar foi morto dentro da van dele, no bairro Pilar, a poucos metros de casa. Os suspeitos passaram de carro atirando contra o político na manhã de quarta-feira. Os vereadores vão tentar passar a maioria de dados e de detalhes sobre a vida do vereador para que a Polícia Civil possa ter mais elementos e assim tentar fazer a investigação mais veloz. Esse foi o nosso compromisso, um, de elucidar e dois, de tentar entender se isso foram ações isoladas ou se tem algo a ver com o trabalho parlamentar da Câmara. Na semana passada, Sandro denunciou à Secretaria de Meio Ambiente que um valão estava sendo aterrado no Pilar. No local, que é dominado por milicianos, lotes seriam vendidos para a construção de casas. A máquina já está ali, vou mandar tirar todo esse barro, vou mandar tirar, deixar o valão livre. Durante a coletiva, Turnovski informou que as investigações vão contar com o apoio do delegado de Nitton Lages, que atuou no caso Marielle Franco. Ele ressaltou ainda que o primeiro caso de assassinato em Caxias é o mais adiantado e que já pediu a prisão dos autores das mortes do vereador Danilo Francisco da Silva e do filho dele, Gabriel. Já o segundo caso, de Joaquim José Quinzé, segue em investigação. Óbvio que a gente vai estudar o passado, a vida de cada uma das vítimas. Isso faz parte de um processo de investigação de homicídios, mas principalmente para saber se é o passado que levou ao homicídio ou se é uma questão política. Porque se não for uma questão política, eu acredito que os políticos do Cris Caxias podem ficar mais tranquilos.